Corrida, Tsegu. Para os últimos metros da prova, meia maratona de Lisboa, dois homens à frente. Esse sprint do Tsegu, impressionante, este forcinho final. Verdadeiramente impressionante este forcinho final. Uma sapatada que não deixa margem de recuperação ali àqueles atletas. Não sei se isto não lhe vai custar caro. Já não vai, acho eu. Acho que já não lhes vai custar caro, já estamos aqui mesmo. Pelo menos a Tsegu, aquele ataque... Depois pode não ganhar. Exato. E já me perde alguns metros. É um contra-ataque fulgurante. E vamos ter então o final de prova com... É um Mosinete-Guerremu, isto é um grande maratonista. Tem 59-11 à meia-maratona e 2-4 exatos à maratona. Temos aqui um grande maratonista, vai ganhar aqui em Lisboa com um final fulgurante depois de um primeiro ataque de um dos rivais. Mosinete-Guerremu, caso sério, esta atleta da Etiópia, nascida em 92, não foi com o Júnior que apareceu no topo mundial. Vai aqui concluir com um grande tempo. Um grande resultado para Mosinete-Guerremu, não tão longe de ser do récord pessoal quanto isso. Em 59-33... É, ele tinha 59-11? Sim. Não fica perto, mas faz uma grande marca. O primeiro lugar, Mosinete-Guerremu a ganhar em Lisboa. O vencedor da meia-maratona de Lisboa, cumprimentado aqui pelos companheiros de corrida e adversários de circunstância. Aí estão eles a cumprimentarem-se. Depois de... parece não é nada com eles, depois de correrem... E aí?